Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, bim! Arroz parvo e lisado, camil, cabochá, cenoura, açafrão da terra, linhaça dourada e água e quando o arroz estiver pronto, eu finalizo com alho douradinho no azeite De kiagari, já acrescentei o alho dourado no azeite, feito apenas na água, sem sal, sem gordura Agora é só misturar e deliciar, hum, tá cheiroso, bem natural Bora deliciar, hum, oixi, agora eu vou misturar Tja, hum Tja, hum Tja, ah Tja, hum Tja Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.